Estamos aqui na barragem de Pirapama aqui, essa aqui é a barragem de Pirapama, no centro do Cabo, depois do Cabo. Olha como é bonita a barragem de Pirapama. É daqui que vem todas as águas para o Recife, abaixo da região toda dentro do Recife aqui. Estamos aqui no piquenique, no nome do povo, que a gente se espalhou aqui, mas nesse momento aqui o povo se espalhou, mas eu estou aqui. Aqui você vai ali no Missionário, junto à barragem de Pirapama, atrás de muita barragem de Pirapama no Cabo, onde exclusivamente faz essa matéria para mostrar para vocês aí do Youtube e do Facebook. Vamos acompanhar comigo essa imagem aqui. Estou sempre para aqui, uma caravana. Olha como é linda a barragem, barragem de imensa, depois do Cabo ali. Barragem de Pirapama, mato de um lado, mato do outro. Levanta aí para você ver a capoeira aqui em cima. Essa é a barragem. Aqui, o povo que está aqui comigo. Daqui a pouco eu vou voltar para gravar mais aqui. Essa é a barragem de Pirapama, depois do Cabo. Está aqui a Missionária, ela vem caminhando por ali. E aí? Qual o ponto que você vai ficar aqui? Esse mesmo está bom. Aí mesmo? Está bom. Está gostando da barragem? Está, está ótimo. Essa é a Missionária Carme. Está vendo? Está aqui comigo na barragem de Pirapama. Estou bastando aqui. Uma das maiores secas, irmão, dentro do Cabo de Santo Agosto, na barragem de Pirapama. Uma das maiores secas, tudo seco. É o cumprimento da palavra do Senhor se cumprindo. Aqui também dentro da cidade do Cabo, no Recife, também é o estado. É uma barragem que produz água para dentro da região do Recife. Se encontra já nessa situação com pouca água, né? Tudo seco nessa situação. Dá para desenvolver o ponto da água. Onde está ali aquela parte limpa de cima, até onde fica o nível da água. Aquele estoco lá em cima, né? É. Onde fica o nível da água, até nessa situação. Mas Jesus está voltando nesta manhã. É tempo de crente juntar os pés na terra e dizer que Jesus está voltando. E para você que tem feito a obra do Senhor por negligência. Se prepare porque grande vai ser na tua vida. Aleluia! Está vendo o recado? Cuidado. Está aí a irmã do Carmo Missionária, né? Trazendo curiosidade da barragem de Pirapama. Vamos ver como é bonita a barragem. Grande, imensa. A gente começou a chegar aqui agora. É a caravana. E aí, como é que está? Está legal? Me enviou. Pronto. Tudo legal aqui, ó. Olha que imagem bonita. Posso levar para lá para a sombrinha?